Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, vocês lembram desse console aqui do Claudião? O link tá aqui em cima, ó. Eu fiz a troca de capacidores dele e o Claudio falou assim que ele queria que eu transcodificasse ele novamente pra NTSC, tá? Daí ele comprou o cristal, mandou enviar o cristal pra mim e eu fiz a troca e deixei ele na versão original. Então, fiz passo a passo explicando pra vocês, mostrando qual que era a gambiaca aqui dentro, o que foi feito pra resolver o problema. Fiz um vídeo passo a passo bem interessante pra vocês aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar aquele comentário bacana aqui embaixo. E após a vinheta, nós vamos aprender a transcodificar o Super Nintendo quando o pessoal deixar o Empaume. Vamos lá então, pessoal! Galerinha, tamo aqui de novo com o Super Nintendo do Claudio, né? Ele pediu pra mim transcodificar novamente ele pra NST, né? NTC, perdão. Aqui tá o cristal novo que nós compramos, ele enviou pra mim aqui. A gente vai ter algumas gambiarras e vamos retirar. Primeiro, vai ser esse cristal oscilador aqui, que é o cristal Pau M. Vamos tirar esse capacitor cerâmico que não é daqui, essa gambiarra toda aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí toda essa gambiarra aqui e descer novamente esse pezinho aqui embaixo. A vantagem dessa placa é que o slot sai fora. Então fica mais fácil pra gente, né? Pra gente conseguir fazer a manutenção aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, espero que vocês estejam vendo aí, é pegar o ferro de solta, que já tá bem quente. Vim aqui soltar essa gambiarra louca que tem aqui. Com bastante cuidado. Agora pôs mais um capacitor cerâmico aqui embaixo, né? Essa gambiarra é muito louca, cara. E aqui também. Espero que vocês estejam vendo aí com qualidade. A solda é tão velha, é tão velha essa solda aqui, pessoal. Vou soltar com jeito aqui, soltou. Vou pegar o ferro de solda aqui. Vou pegar o sugador de solda e vou tirar essa solda velha aqui. Aqui é só prejuízo. Primeira coisa, gambiarra retirada. Eu acho que vai dar pra ver aí o pezinho do CI aqui levantado. Vou ver como que eles fizeram aqui. Se eu vou ter que fazer um jumper ou se eu vou conseguir deitar. Pelo que eu tô vendo aqui, pessoal, eles cortaram o pezinho. Então você vai ter que fazer um jumper, tá? Vou fazer um jumper aqui. Outra coisa, nós vamos retirar esse capacitor cerâmico que não tem nada a ver aqui. Pronto. E vamos tirar o cristal oscilador. Estava com problema, eu acabei recolocando ele no último vídeo. Mas vamos recolocar ele. Só pôr um negócio aqui embaixo pra placa não tombar. Vai soltar já pra facilidade, vamos ver. E o cristal retirado. Então, todas as gambiarras dessa placa já foram retiradas. O negócio que eu vou fazer, eu vou limpar aqui o buraquinho do cristal que eu vou pôr o cristal novo. Tem um pouquinho de som ainda que não soltou. Pronto. Um pouquinho mais. Então, ó. Já coloquei o cristal no buraquinho. Agora vamos soldar ele aqui. Vamos soldar ele aqui. Tem um pouquinho de barulho ali fora. Barulho de moto, pessoal. Mas... Não tem muito o que fazer, né? Esse pezinho do cristal nós vamos cortar. Tá, pessoal? Vamos cortar fora. Dá pra ver aí, eu acredito. Ele tá bem mais longo. Vamos cortar ele fora. E... Agora, simplesmente, é fazer o jumper aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu pegar o linkaxinho de corte. Eu tô... Eu vou até... Até não comentei com vocês, pessoal. É... A princípio, eu não mostrei abrindo esse videogame. Porque nós já abrimos esse videogame em vídeo. Essa semana retrasada ou passada. Então, vamos cortar aqui o pezinho do cristal. Eu vou utilizar esse pezinho aqui. Pra fazer a ponte lá. Porque o cidadão que cortou o pé desse aí, cara. O pessoal é... Muito inteligente. Então, dá pra ver já, ó. Cristal colocado. Tirado a gambiarra. Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar... O arame de solda mais fino. Que é bem mais fino. Tá vendo? Olha só a finura dele, ó. Pega na minha mão aqui, ó. Se consegue ver. Olha o outro. Por quê? É até difícil de achar pra comprar aqui na minha cidade. Ele me dá uma possibilidade maior de eu conseguir soldar com precisão o pé do C.I. Aqui. Vamos com jeito aqui agora. Vai ter que ter bastante jeito pra não fazer besteira. Vem aqui. Infelizmente, muito que eu já fiz, eu já desci o próprio pé do C.I. Só que esse aqui, o cidadão que fez, acabou por bobeira, cortando o pé do C.I. Então, eu vou ter que fazer um jumperzinho aqui. Mas não vai influenciar em nada no desempenho do videogame, tá, pessoal? Ó, pessoal. Acho que dá pra ver por aí, ó. Vou até ligar um pouco mais a luz aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz um jumperzinho, ó. Pra poder funcionar. Então, pessoal, agora eu vou testar, ver se ele ficou certinho lá. Já volto com ele funcionando. Aí, galerinha, dá pra ver aí, ó. Eu consegui fazer diferente. Eu consegui baixar o pé do C.I. mesmo, ó. E fazer um serviço melhor. Eu tinha achado muito porco o jumper. E eu fiz um serviço mais campeão aqui. Agora eu vou testar lá com vocês. Galerinha, vamos testar o console do Claudião. Aqui atrás tá rodando o meu. Deixa um pouquinho pro lado aqui. Esse meu aqui também é a primeira versão, pessoal. Também é com o som off-board. Vou aumentar o volume aqui pra vocês verem o som. Então, vou desligar ele aqui. Esse aqui é um console que eu refiz, pessoal. Ele tava... Pegou uma sucata dele. Eu refiz ele inteirinho. Não sei se eu comparei esse vídeo. Acho que eu não fiz vídeo até hoje. Pus slot fixo. Eu refiz ele inteirinho por dentro. Até talvez eu achar os arquivos dele que eu fiz. Que eu perdi muita coisa minha na queima de um HD. Se eu tiver os vídeos antigos dele, eu vou trazer pra vocês verem o que eu fiz nele. Aqui, ó. Por aqui no canto. Esse aqui é do Claudio, tá? Pode ver com detalhezinho tudo aqui. Vou ligar o cabo aqui pra vocês. A imagem... Aquele meu ali tá em Pau M, tá, pessoal? Esse aqui já tá em NTSC. Se porventura a TV aqui parecer alguma coisa diferente, porque eu tava dando a imagem dessa pra essa. Então pode ser que ela reconheça de forma esquisita, tá? Vamos ver. Testar. Olha lá. Vocês viram a diferença de imagem? Esse tava em Pau M. A diferença é da... Bem mais nítida as cores, tá vendo? Pro tipo que pareça, ele fica bem melhor. Até deixa eu pegar o controle pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tá tudo meio no improviso aqui hoje. Ó, vamos... Por o controle aqui, ó. Ó. Esse é um jogo que usa o chip FX1. Olha, pode ver que não dá a diferença de cor, ó. Fica bem mais nítido. Olha que bacana. Esse é um dos serviços que eu... Que eu gosto de fazer, que é a transcodificação. Tira toda gambiarra, né? Porque as TVs hoje todas reconhecem já... As duas funções. Esse jogo é engraçado, que ele acaba... Bugando o videogame. Tanto que ele utiliza o processador do Super Nintendo. Olha lá, ó. Dá uns delayzinhos, é igual o Star Fox. Então, eu espero... Olha lá, ficou bem nítido. Olha, a corrida é uma coisa que é meio forte. Olha, depois eu falei. Esse jogo... Deixa a gente meio perdido esse jogo, pessoal. Olha lá. Vou pausar aqui pra encerrar o vídeo. Olha que bonitinho, essa animação é linda. Pessoal, então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like. Compartilha o vídeo com os amigos. É um vídeo ensinando a você tirar a transcodificação do Super Nintendo. E voltando ele ao original, beleza? Então, vou deixar um pouquinho mais gameplay pra vocês. E vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.